O grupo Tech Run surgiu há pouco mais de um ano e hoje conta com 40 pessoas que realizam treinos de corrida. Recentemente, a Ana Paula, uma integrante da equipe, descobriu um câncer e teve que parar com os treinos enquanto realiza o tratamento. Por isso, os responsáveis pelo grupo estão organizando para o próximo domingo uma corrida. A ideia é dar apoio e incentivar a colega nesse momento difícil. Vai ser um treino entre familiares, amigos, grupos de corrida aqui de Tubarão e da região. Porque temos uma pessoa integrante do grupo que está com uma doença. Então, nesse momento de doença, a gente sabe que a gente fica desanimado. Então, nada melhor do que estar com os amigos e familiares nesse momento. A corrida não terá premiação. As 140 primeiras pessoas que se inscreverem vão receber medalhas de participação. A corrida é gratuita, mas a organização aceitará uma colaboração espontânea, já que no trajeto haverá pontos com águas e frutas. O custo é um evento gratuito, mas só que a gente está pedindo uma contribuição para esses custos que a gente teve. De compra de frutas, água, medalhas, fotos e tudo mais. Serão dois percursos, um de 8 e outro de 10 quilômetros. A largada será no posto Trevo Sul às 9h30 da manhã e vai até um sítio de um dos integrantes do grupo, no bairro Sertão dos Correias. Quem quiser participar da corrida, basta entrar em contato pelo WhatsApp no número 99966-3555 ou também pela página no Facebook, que é Tech Run.